e eu e aí e aí e aí e aí e aí Mas eu tenho pinto normal, oh my god, os meninos estão a andar todos. Está aqui boas minions, estou-me a bugar todos estes minions. Estou a nascer mais meninos roxos. Zeppelinhas, bora! Não sei o que é que está a acontecer, bora. Oh my god! A minha está cada vez a ficar. Pois está. Bora para o Next. Lembras? Bora para o Next. Yeah, bora todos. Yeah, bora. Vou comprar botas Mobility. What the... Nem sabe o que é que aconteceu. Eu vi, eu vi. Oh, vou dar flash para o Next. Olha a exhaust. Destruiu uma torre, cabruna. Olha o Next. Onde é que eu estou ali? Onde é que aconteceu? Eu também estou contigo! Estou a ir! Eu estou contigo! Estou a ir! Estou a ir! Cai-te! Cai-te, Gonçalo! Estou a ir! Estou a ir rápido! Estou a ir, esperem por mim! Esperem por mim! Estou a ir! Onde é que eu estou a matar? Onde é que eu estou a matar? Onde é que eu estou a matar? Eu duvido alguém! Sei lá! Tu estás fora do range e ele está-te a matar! Ele! Ele! Estou bem ele! Fico difícil! Estou organisadas por duas vezes! Estou organisadas por duas vezes. Noite não, eu não… Dei dode aqui! Dei dode aqui de arrasto! Bora e-bora não só! Rápido! E ele mandou otre, eu não levei dano! Para! Já levei dano! Ajuda-me, é meu pai vai ir bem! Ajuda-me! Morri! Estou bem bem, equipa! Isto já está a desbogar! Ou seja, não! Eu não consigo mexer! Eu não consigo mexer! Eles têm a melhor equipa deste jogo! Vai, Gary! Melhor equipa porque um jogo cheio de lenha! E aí eu passei para o meio da parede! Olha eu passar para o meio das paredes! Já me está bom! Sou melhor que um Homem-Aranha! Olhe para isto! Eu não jato! Muito bom! Homem-Aranha! O que é isso? O que é que morreu nos Minions? Olha Beira! Devemos fazer Beira! Eu também quero, meu Deusinho! O Beira! O Beira! O Beira! O Beira! O Beira! O Beira! O Meron já cá está agora a fazer o Meron a nível 6. Onde está o Meron? O Meron! Já o fizeram, cabrões! Eu subo com o Mikado do novo Ele estava aqui! Quando fizermos o Sul, o jogo acaba FIZO O SUS12 Abertura